Olá você, querido inscrito no canal, olá você investidor em XRP, saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo, André Renato aqui. Agora trago para você uma matéria de You Today, escrita por Tommy Wabold, olá gente, XRP ultrapassa cardano para a maioria negociada entre as baleias. Está aqui o que está acontecendo, principalmente na cadeia BNB. O XRP chegou ao top 10 das 100 principais baleias Binance. O rastreador de dados Crypto Wild States relata que o XRP passou ADA cardano para o ativo mais negociado entre as 100 principais baleias da cadeia BNB. Curiosamente, XRP e ADA estão entre os ativos mais comprados por esta classe de baleias. Por outro lado, o XRP chegou ao top 10 das 100 principais baleias Binance, com um valor médio de 278.203 dólares detidos, o que implica uma quantidade média de 708.212 moedas XRP mantidas por esta categoria de baleias. No total, 70 milhões de tokens, ou 70.821.235 tokens, estão no portfólio dessas baleias que é avaliado em 27.820.000 dólares. No final de 2022, uma tendência de acumulação foi observada pela Sentiment, para os detentores milionários de XRP. Ele notou que os endereços de baleias e tubarões de XRP, que compreendem o nível de 1 milhão a 10 milhões de XRPs, estavam se acumulando rapidamente, o que foi acompanhado pelo crescimento da rede, à medida que a atividade de endereços aumentava. Parece que essa tendência pode ter entrado em 2023, dado o aumento no volume de negociação relatado pelo Alistate para baleias da BNB Chain. O otimismo atual decorre de recentes desenvolvimentos positivos no processo da Ripple. Conforme relatado, todos os embargos já foram informados no caso, e a decisão do juiz agora é aguardada. E a comunidade está eufórica, né? Esse é um fato que está deixando a comunidade muito feliz, que tudo que tinha que ser dito já foi dito, tudo que tinha que ser apresentado já foi apresentado, e agora é aguardar a decisão da juíza Annalisa Torres. Está nas mãos da juíza o que fazer no processo da SEC contra a Ripple. Veja como o Ripple poderia vencer diretamente, explica John Deaton. O fundador do CryptoLol e entusiasta de blockchain, John Deaton, explica. A única maneira pela qual o juiz poderia dar à Ripple uma vitória absoluta no processo em andamento da SEC. Ele escreveu, o juiz poderia absolutamente contornar as vendas de XRP da Ripple porque a SEC não foi transação por transação, aplicando o teste de Howey a cada transação. Isso pode implicar que a ambiguidade da SEC pode mudar para favorecer a Ripple a longo prazo. De acordo com Deaton, a SEC até argumenta que, se um país fora da jurisdição dos Estados Unidos da América declarar a XRP uma moeda, será apenas por causa dos esforços da Ripple, mesmo os esforços futuros ainda desconhecidos. Em outras palavras, se a El Salvador tivesse feito o XRP percurso legal como fez com o Bitcoin, a SEC estaria alegando que tudo seria devido aos esforços passados, presentes e futuros da Ripple. É uma teoria extraordinariamente abrangente, mas não é assim que as leis de valores imobiliários são aplicadas. Ele acrescentou ainda a maneira como o juiz poderia dar a Ripple uma vitória absoluta, é simplesmente rejeitar as alegações abrangentes da SEC e dizer que você não provou nenhuma transação específica. Matéria de Tommy Wabow de Aulaje de Akin U Today. Você que me acompanha há bastante tempo, você sabe o meu parecer. A juíza Annalisa Torres pode sim dar uma vitória absoluta para a Ripple, uma vitória sumária para a Ripple. Basta que ela mostre para a SEC que a SEC errou na causa de pedir, que a SEC não acertou, que a SEC cometeu uma falha grave quando ela aponta para a Ripple e para a XRP e mostra e acusa e direciona as duas para o teste de Rowe, dizendo que Ripple e XRP fazem um contrato de investimento. Ela errou várias vezes durante o processo e somente esse direcionamento do arquivamento sumário, do julgamento sumário, que a SEC pede para a juíza interceder a favor da SEC, a causa de pedir estando errada, o processo está errado. E uma vez que a causa de pedir não é legal, não é real, o processo não tem por que existir. Se extingue o processo, se torna extinto pelo fato de que a SEC errou na causa. Simples assim. Porém, cabeça de juiz, Suprema Corte americano, juiz federal americano, a gente não está lá e não sabe o que vai ser feito. Mas essa linha de raciocínio poderia muito bem ser usada pela juíza. E também essa de que Rowe não pode ser usado para criar a ideia de que um ativo é security ou não, porque Rowe é muito abrangente e não se pega em Rowe. Tanto é que SEC, por intermédio de Gary Gensler, criou o novo Rowe, à medida que satisfazia as necessidades e desejos de SEC. Deixa aqui embaixo seu comentário. Vai ser uma honra saber e responder um comentário seu. Você sabe que esse conteúdo educacional aqui eu não trago indicação de compra ou venda de uma criptomoeda. Não, sou seu consultor financeiro. O que eu trago para cá é informação. Você vem aqui, aprende, critica as fontes, valida, pesquisa e a partir daí cria sua análise e por sua conta e risco decide o que fazer no mercado de criptomoedas. Investir ou não é uma prerrogativa sua, uma responsabilidade 100% sua. Se você for inscrito no canal, deixa aqui seu comentário, curte, comenta, compartilha, dá like para você me ajudar a alavancar o canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho para receber o aviso do YouTube sempre com conteúdo novo que estiver aqui. Dessa forma, você me ajuda a alavancar o canal. Grato pela presença e a gente se vê na jornada. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.